E ae gente, beleza? Não, não, peraí, eu tenho que pensar em alguma introdução mais elaborada. E ae, Losing Grip aqui, e bem-vindos a mais um vídeo. Não, não, peraí, eu acho que alguém já usou essa. E ae pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Losing Grip, e não, não, já ouvi assim em algum outro lugar também. Ah, chega, dane-se, dane-se. E aí gente, beleza? Finalmente começando as gameplays que eu tanto prometo com uma árvore bizarra crescendo em uma outra árvore. Nossa, já começamos bem, já começamos vendo árvores crescendo pra tudo quanto é lado. Ah, Minecraft, esse Minecraft não aprende mesmo. E é isso aí gente, vamos começar com Minecraft mesmo, porque é o que todo mundo joga. Na verdade, não, é porque eu não tenho criatividade pra pensar em um outro jogo pra começar. Enfim, eu vou jogar algum outro jogo. Alguma hora. Eu, acho. Mas na verdade, na verdade, mesmo, quem começa, quem compra o jogo do Minecraft sabe que você tem que assinar um contrato, que você tem que fazer um gameplay de Minecraft, por isso que tem tanto vídeo de Minecraft por aí. porque você é obrigado, é o contrato, só tô seguindo o contrato. Mas, que beleza, e o melhor de tudo, quem segue meu canal sabe que eu faço legendas de vídeos super engraçados, que não são meus, mas enfim, são super engraçados. E o melhor de tudo, eu não tenho que fazer legenda. Isso é muito legal, cara. Alguém falou alguma coisa? Ah, tá, 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 bom, tudo bem. E, então é isso aí, cara, começando com Minecraft, meu avatar aqui, o meu char super legal. Meu char é muito legal, olha pra cara dele, de quem é legal e não liga. É, é muito um pedaço. Que da hora, vamos começar a prestar atenção. E... A série de Minecraft aqui, eu vou fazer por fazer mesmo, não vou... Na verdade, se você tá procurando tutorial, saber como faz as coisas, não sei o que, você vem no lugar certo. Eu sei vários caras que fazem isso, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou ficar te ensinando que você põe um gravetinho aqui, outro aqui, e você faz isso aqui, 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 você faz um machadinho. Eu não vou ficar ensinando isso pra ninguém, porque eu não tenho paciência pra ficar ensinando isso pra ninguém. Mas... Cara, que legal. É isso aí, finalmente, começando a fazer uma série de Minecraft. Também vou fazer... Também vou fazer umas séries também do... Do Teckit. Provavelmente... Ah... Provavelmente junto... Com a série de Minecraft. Vai depender do meu... Do meu bom humor. Que sempre é horrível. Mas, tudo bem. Ai, ai. Quanto tempo fazer que eu não já jogo Minecraft? Nossa, fazia muito tempo. Tipo, uns... Quatro dias. Nossa. Eu posso não saber direito os... Os comandos. Então... Já... Já vou avisando se eu fizer merda. Na verdade, faz... Faz um tempinho, né, que eu não jogo. Mas, tudo bem. Já começou a musiquinha. Putz, mas já tá escurecendo? Geralmente, quando começa a musiquinha, quer dizer que tá escurecendo, né? Quebra. Terra nojenta. Terra nojenta. Maravilha. Já cachorros latindo. E não é no jogo. O primeiro vídeo é sempre... É sempre uma emoção. Vocês nunca sabem o que eu te espero. É, sem querer eu já cavei um bom abrigo barra esconderijo barra canto pra gente passar a primeira noite. A primeira noite é sempre a mais divertida. Você fica preso num buraco que você cavou aleatoriamente, fugindo de monstros que estão prontinho pra te pegar e você não tem como se defender. Deixa eu fazer logo as drogas dos negócios que eu preciso fazer, caramba. Se eu ficar enrolando aqui, eu não vou fazer nunca uma espada de pedra, porque nada melhor do que uma espada de pedra pra dar na cabeça de um bicho. Ahn... Ahn... Uma pique... Melhor... Ahn... 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 Preciso de... Mais graveto. Ahn... Um... Ok, quero mesmo assim... Machado. Uh... Não, não. Caramba... E... O que mais que falta? Falta alguma coisa? Ah, uma pá! Claro. Uma pá... Esqueci junto da pá. Não, não sei. Acreditando nisso... E agora tamo pronto. Pô, com esse set aqui de pedra eu venço o Ender Dragon Na verdade eu nunca venci o Ender Dragon Ó, um objetivo Um objetivo pra série, de repente Porque ela já começou realmente sem objetivo nenhum E por incrível que pareça eu já perdi o nosso canto Caramba, isso vai ser muito embaçado Nossa, mano, cadê o canto que eu acabei de... Nossa, eu tô ouvindo aranha Peguei a minha espada Mano, cadê essa aranha? Pô, acho que eu não quero saber Ah, olha que legal aquela montanha A gente pode fazer uma casinha ali Um abrigo ali E aproveitar aí Puts, viu Eu achava que era fácil de chegar naquele topo Puts Tá olhando o quê? Ah... Hum... Bom, na verdade eu preciso matar as ovelhinhas pra fazer uma caminha Não, não, peraí Não vai cair não Peraí, calma aí, calma aí E... Balãozinho Fazer uma caminha Pra não ter que ficar a noite inteira olhando pros bichinhos Pronto Já dá pra fazer uma cama Agora a gente precisa de carne Carne, 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 carne Sua carnívoro Onde são? Onde são? Quem botou essa terra aqui no chão? Onde é que eu pulei? Soca Tem uma vaquinha E? Tem uma vaquinha de cor diferente? Tchau, vaquinha Tchau Desculpa Hum... Será que é vaquinha? Homem, vaquinha, mulher? Se bem que Isso não faz sentido, né? Seria Vaca e boi Mas Tudo bem Vamos fingir que é vaca homem e vaca mulher Volto aqui Vaca Homem Isso Tivemos bastante coisa pra já preparar pra Ui, aquilo é calma? Nossa, cara Esse mundo é um dos mundos mais legais que eu já Já Gerei Ixi, o sol já tá se pondo, droga Droga Droga, droga, droga Eu preciso cavar alguma coisa Cavar um buraco Hum, ferro Vamos pegar o ferro primeiro Não Não Primeiro salvação Não Primeiro ferro Hum, carvão Ferro Carvão Salvação Buraco Vaca Sor M despo semana Feou Verro Tem um buraco Tá Tchau 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 Tchau